Hoje, te dediquei várias cenas. Vale a pena voltar a começar uma e mil vezes. Sua notificação é a minha preferida. E várias outras mensagens que Zama de Zenderhas, a nova parceira de William Levine, a nova novela Vuelve a Me, anda postando no seu novo aplicativo do Threads, que é aquela nova plataforma ali no Instagram, certo? A atriz anda postando bastante coisas misteriosas. E no vídeo de hoje, além de falar dessas postagens, inclusive ela acabou de postar algumas frases ali, vamos falar da primeira cena de amor entre William Levine e Zama de Zenderhas na novela Vuelve a Me. Zama de fez questão de esplanar a todo mundo e mais um pouco que teve cenas de amor com o galã cubano. Vamos falar sobre isso e também, claro, falar sobre um novo projeto. Está circulando umas informações de que o William e Zama de vão trabalhar em um novo projeto. Não sei se vão iniciar já ou após o fim das gravações de Vuelve a Me. Vamos averiguar, espionar e entender. Mas vou trazer para vocês o que a gente tem até o momento de informações. Então já mereça o seu joinha nesse vídeo, que é muito trabalhoso. A gente fazer vídeo não é fácil. Trazer reportagens como essa aqui, trazer as informações, é trabalhoso. Mas seu like faz valer a pena. Então clica no joinha para ajudar o nosso canal a crescer muito e muito mais. Se você é fã desse galã cubano aqui, William Levine, aqui é o lugar certo. Seu joinha é muito importante. Inscreva-se e ative o sininho. Vuelve a esquentar. Até coloquei um coraçãozinho em ponta cabeça ali para ilustrar um tal de um airbag traseiro por aí. Que é bonito. É bonito. Pois bem, vamos lá. Clica no joinha, não esquece, vamos embora. Bom, ao que parece, o William e Zama de protagonizaram já a primeira cena de amor. Quer dizer, não é o que parece. Mas a Zama de, o que que ela postou sobre isso? Cara, não restam dúvidas de que ela e o William, sim, estão tendo alguma coisa na vida real. Não tem, gente. Não há o que negar. Depois de tudo que Elizabeth andou postando, as indiretas, cara, não tem dúvidas de que o William e Zama de, sim, na vida real, estão tendo um flerte ou algo a mais. É claro, um corpão desse, né, a jarbag traseiro para resistir. Pois bem, mas antes de falar sobre isso, o que que a Zama de andou postando, vamos falar sobre um suposto novo projeto entre o William e Zama de. Será que a Telemundo já está trabalhando em uma nova informação? Pois olha, a Telemundo havia postado isso há um dia atrás, mas eu procurei lá, não está mais disponível. Mas a gente tem o print, ó. A Telemundo postou essa foto, que já gerou repercussão naquele tempo, né, na semana passada, retrasada, quando foi postado. Que esse produtor aqui, o Sandro Rubini, ele postou essa foto junto com a Zama de e também junto com o William, certo? Até ficamos na dúvida onde está a mão de Zama de e a mão de William nessa foto, estão de mãos dadas, ou ele está com a mão na busão fadela, não sei. Pois bem, a Telemundo escreveu, olha só, uma nova história de amor já está no forno, alguém mais já. Aí eu não consegui ver o resto, que foi o print que me mandaram, procurei a notícia, não está mais lá, acho que a Telemundo apagou. Só que além disso, tá, pode ser da novela, ok. Só que chamar disso é o seguinte, porque já foi anunciado esse novo projeto. E a Zama de postou em seu Instagram, no seu Threads, uma informação, olha só. Bom, a Zama de, então, havia postado o seguinte no seu Threads, olha só. Meninas, me confirmaram um novo projeto, e um emoji de emocionada, né? Estou muito feliz, teremos novo personagem para preparar, contou ela. E a Telemundo contou que, em breve, uma nova paixão saindo do forno, é, né, ó. Uma nova história de amor já está no forno, alguém mais já, daí não sei se está falando sobre o William Amir, ou um novo projeto, mas o que chama atenção é que esse produtor, Sandro Rubini, esteve junto com eles ali, né, sendo que já estavam gravando a novela. Então o produtor chegou depois, para ajudar na novela ou algum novo projeto, certo? Aparentemente é um novo projeto, porque quando o Sandro Rubini foi lá com a Zama de, ele postou, né, ele já postou, eu não lembro agora, mas ele colocou assim, um dia antes ele colocou assim, amanhã eu estarei com o Zama de, né, grandes novidades, não sei o que, não sei o que. Ele havia escrito isso. Só que eu não achei mais esse story que ele tinha posto, mas na live aqui do canal eu tinha abordado tudo isso, né. Ao que indica, então, o novo projeto com o Sandro Rubini, e para tirar foto junto com o William, deduzo eu que pode ser o novo projeto, não sei, né. Se é um comentário importante, comenta abaixo, você acha que é o novo projeto ou não? Será? Ou se trata de voo LVM, ou será que já estão trabalhando em um novo projeto juntos, hein? Com o nosso pelo cubano. Vai saber, né? Bom, vamos continuar a notícia então. Quero lembrar vocês também, pessoal, quem quiser ganhar essa toalha de banho aqui, a gente vai sortear agora, dia 20 de julho, só para quem é membro do canal. Então, se você ainda não é membro, dá tempo. Pode se inscrever e cancelar quando quiser, não tem compromisso. Você vai olhar abaixo do botão Seja Membro. Para concorrer à toalha, tem que ser membro do plano Premium, que é o plano de R$ 7,99 por mês. Sendo membro desse plano, você concorre a sorteios todo dia 20. E agora o sorteio é desta toalha de banho. Já pensou? Não pensa muito. Participa. Sorteio, dia 20 de julho. Bom, foi postado esse story ali, né? Que acho que alguém da maquiagem, não sei, da novela, que colocou, olha, um dia muito longo. E na tela ali, foi bem no dia que a Zama de Aparentemente protagoniza a cena de amor com o William. Ó, aparece Levi sentado e aparece a Zama de também na outra tela ali, né? Não sei realmente se são, mas ó, o Levi tá ali e a Zama de também, certo? E ó, e colocou ali um dia muito longo, né? De muitas graus, estamos gravando. E aí, o que chama atenção é o seguinte, porque a Zama de fez uma postagem. Ela tinha colocado esse texto lá no... Porque ela já anunciou que lá no Threads dela, ela só vai postar coisas do coração. Este será o meu diário do coração, foi o que a Zama de anunciou, né? E já postou várias coisas, como por exemplo, sua notificação é a minha favorita. Seus abraços me reconfortam a alma. Quando me beija, te sinto em cada parte do meu corpo. E assim vai. Posta coisas misteriosas. Pra quem tá solteira, né? Tá bem apaixonada. Então, leva a crer que é pra William Levi. Mas aí ela postou essa mensagem, olha. Hoje, recebi notícias de que me enchem de vida e de vontade. E um coraçãozinho branco. E logo em seguida, ela fez outra postagem, olha. Meninas, hoje tenho cenas de amor, né? Colocou um coração ali. Aí colocou entre parênteses. E estou, né, num tique de nervo. Estou muito nervosa. Fecha aspas. Ela colocou, olha, ó. Espero que não fique tremendo o olho, né? Que não me dê o tique do olho, né? Que é quando fica tremendo a pálpebra de nervoso. Ela falou, espero que não me passe, né? Que não me dê... Que não me trema o olho, né? Não me dê tique do olho de nervosismo. E aí, depois desse vídeo ali que aparece os dois, né? E claro, isso aqui ela comprova com essa mensagem que foi cenas de amor. E que ela estava nervosa em fazer essas cenas de amor, certo? É, bom, a gente vai querer ver com certeza a cena pra ver essa química. Se a química foi forte ou não. Porque a cena, dependendo da química dos dois, vai entregar tudo. Vai entregar tudo. Mas eu acho que até a novela estrear, já teremos informações. E corre lá no canal Guga Noveleiro que eu vou lançar uma reportagem. Gente, perguntaram pra Elisabeth Gutierrez sobre o que ela acha dos atores que se envolvem sentimentalmente com sua parceira, o seu parceiro. Resumindo, o que ela acha quando o William se envolve com alguma protagonista? E Elisabeth fala. E há um clima entre ela e as amigas delas lá do programa dela. Só que Elisabeth, ela fala bonito. Só que ela não faz o que ela fala. Lá no canal Guga Noveleiro eu vou lançar esse vídeo. Corre lá ver o nosso canal 2. Vou deixar o link no primeiro comentário do nosso canal. Pra você se inscrever lá também, que lá vai ter muitos vídeos novos. E lá a gente vai falar sobre o que Elisabeth falou aí. Sobre atores que se envolvem com as atrizes. Ou atrizes se envolvem com os atores companheiros de trabalho. Que é o que aconteceu com o William, né? Se envolveu com o Zama de Zenderras. Vem ser membro do canal, se inscreva aqui, ative o sininho e clica no joinha que é muito importante. Fique ligado nos próximos vídeos e não percam as lives que a gente faz aqui no canal. Porque as lives a gente atualiza vocês nas notícias do dia. E fica por dentro do nosso galã cubano, o William Levy. Obrigado pelo carinho, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E fui! Clica no joinha! Clica no joinha!